A Espada de Atlântida Foi aquele tempo pós 52 semanas Acho que foi a crise final Não, foi a crise infinita Sempre super confuso Mas nos anos 2000 Isso aqui já foi publicado inclusive Pela editora Panini Nas revistas mensais da Liga da Justiça E é um período bem interessante E bem diferente na verdade E para aproveitar Eu tinha a primeira edição em inglês Que são as edições É só o primeiro arco Vai até o número 40 A 45 Mais ou menos Essa aqui é uma versão maior São os dois primeiros arcos Aí eu li tudo E peguei as duas Aquaman de 2003 Segredos, files Arquivos e origens De 2003 e de 2000 Isso aqui acho que de 98 Alguma coisa assim Então são revistas 98 Revistas que eu tenho na minha coleção Já que eu ia ler Aquaman Vamos ler De forma um pouco mais Um pouco mais completa O Aquaman é um personagem Que eu gosto bastante Eu acho bem legal A fase dos 952 Gosto muito De toda a trajetória que ele teve Mas gosto de algumas fases Pregressas Que ele acabou Que ele acabou passando A fase do Arpão O Arpão, por exemplo Que é nesse momento Esse aqui em 98 E outras histórias Eu acho um personagem bem Bem legal Que ele é Trabalhado pontualmente Nem sempre a gente está Vendo histórias Mas ele possibilita Questões de fantasia Fantasia, ciência Natureza Preservação Que outros personagens Não são tão Não possibilitam tanto Eu acho que ele tem Uma aproximação Óbvia com a Mulher Maravilha Na questão dos deuses É legal quando se trabalha Essa questão dos deuses Mas A ideia de Preservação dos mares Ela é bastante Bastante importante também Então Todos esses elementos Acabam sendo Acabam se juntando Nessa Antes de entrar Em esse quadro de Atlântica De Atlântida Eu comecei a ler A edição Segredos Do Aquaman Edição de 98 Que é uma edição especial Que vai fazer Uma Vai contar a origem Do Aquaman Vai fazer um resumão De tudo que foi o Aquaman Nesses 50 anos De existência Pensando em 98 Ele foi criado em 41 41 a 98 Um pouco mais De 50 anos Mas enfim E foram passagens Que foram abandonadas Depois retomadas Pós crise As infinitas terras Tenham a reorganização Isso aqui É muito dessa Reorganização Que vai mostrar O Aquaman O Arthur Curry Abandonado Por ser loiro Como se fosse Uma maldição Para Atlântida Depois Essa aproximação Esse padrasto Que ele tem No farol As origens As coisas que ele Começa a conhecer Os amores que ele teve Depois Vão ter Vão ter filhos Que vão aparecer Participações Vilões Heróis Liga da Justiça Foi uma viagem E os personagens Que vão dar indicação Do que vai acontecer Nas próximas edições Tem uma conversa De peixes Perguntando Se conhece o Aquaman Se não conhece E vem Bem naquela linha Da Dory Que não tinha sido lançado Mas do peixe Que não lembra E que não entende Quem que ele está falando E confunde o Aquaman Com outro peixe Um peixe mais estranho São as fichas De personagens A própria Atlântida Mostrando como que é a Atlântida Então são revistas Bem legais Sabe E esse momento Ele tinha sido Logo depois Da vingança Do submundo Que o Neuron Que é um demônio Ele tinha Comprado a alma De vários vilões E alguns heróis Também Em troca De favores E aí Uma das grandes Transformações É o Arraia Negra Por exemplo Que se transforma Numa Numa criatura Mesmo Depois isso aqui Vai ser revertido Mais pra frente Mas é um momento Interessante Em seguida O Aquaman de 2003 Ele não vai tentar Trazer histórias Do passado Mas o Rick Veit Ele tenta Pontuar o momento Narrativo Do Aquaman Que foi Ele estava com Essa mão de água O Aquaman Depois de perder A mão Depois de perder A mão E perder a mão De perder o gancho Ele teve Uma relação Com o passado Mágico De Atlântida E esse passado Mágico Vai se convergir Nessa mão Aquática Que é a representação Praticamente Dos mares Nessa época Inclusive De 2003 Foi um momento Que o Atlântida Ela tinha Ela tinha Passado Por um passado Ela tinha Voltado Para o passado Teve vários conflitos Que a própria cidade Foi completamente Destruída Quase num cenário Pós-apocalíptico Marinho Aqui a cidade Destruída O Aquaman Ele foi O Arthur Ele foi Exilado Dos mares Que é Bastante pesado E existia Uma nova espécie De organização De organização De poder Que estava ocorrendo Nesse Nesse momento Aqui ia dar o início A retomada Na verdade Dessa Do status quo De Atlântida Do Aquaman Guiando Atlântida A história em si Não achei tão interessante Mas foi legal De entender O momento Né Dessa O momento De mudança E aqui é um resumão Dessa Water Bear Barreira de água Que é Esse Momento Do Aquaman Foi interessante Ler Essas Essas histórias Porque depois Ele vai impactar De certa forma O Aquaman Espada de Atlântida Isso aqui foi 2003 Essa Logo no Terminado Isso O título Vai ser criado E a gente tem Esse reestabelecimento Do Aquaman Até a criação De Sub Diego Que é uma San Diego Submersa Eu não lia Essa fase Eu quero Tenho bastante Vontade de ler Na época mesmo Eu não estava Comprando a Liga da Justiça Embora eu quisesse Mas sabe Você tem que fazer escolhas Eram revistas mais baratas Na época Talvez Mas A gente sempre tem que fazer escolhas Do que vai acompanhar E acabei Não lendo Espada de Atlântida Vai pegar um momento Onde o Aquaman Ele desapareceu Tem aquele Como eu disse 52 semanas Que foi Depois da crise Da crise infinita Onde se passa um ano E a gente encontra os personagens Um ano depois De seja lá o que aconteceu E aí cada personagem Tem a sua A gente vai descobrindo Nos seus títulos O Aquaman Ele tinha desaparecido A gente não sabe O que aconteceu com ele E surge Um novo Arthur Curry Que é um carinha Que vivia Num tipo de um Parque aquático Numa reserva Aquática Filho de uma De um cientista Que usou uma fórmula Pra impedir que o filho morresse Mas ao impedir que o filho morresse Criou no filho uma dependência De viver dentro dos mares Ele pode sair por pouco tempo Mas ele respira Essencialmente Pelas guelras E nos mares Aí a história Começa justamente Depois de uma tempestade Que o local Que ele vivia É destruído E é a primeira vez Que ele está Solto nos mares E causa aquele estranhamento Poxa Por que o cara Chama Arthur Curry É o mesmo nome Do Aquaman Onde está o Aquaman Por que ele é Tão novo Qual que é a ligação Dele Com o Tubarão Rei Que vai ser o grande Parceiro dele Que vai acompanhar ele De forma obrigada Ou não A gente vai descobrindo isso Com o passar do tempo E tem um outro Um outro personagem Deixa eu ver se eu encontro Aqui o nome Que é tipo É um senhor dos mares Que é um cara Meio polvo Que convoca o Aquaman Pra Falando que o Aquaman Falando que esse Arthur Ele na verdade É o Aquaman Ele tem um grande futuro Pela frente Ele fala sobre Faz profecias Que Pro leitor O leitor sabe Que se remete A passagens da vida Do Aquaman No passado Coisas que já passaram Nesse momento cronológico A história não se passa Em outra Em outra época Então É uma coisa Bem estranha É um cenário Bem estranho De desconhecimento Que a gente não está entendendo O Tubarão Rei Por exemplo Ele sabe que o Aquaman Existiu pelo menos É o grande inimigo dele E existe um conflito Por causa disso Mas enfim E aí a história Vai se desenvolver A partir dessa Dessa relação Do Arthur Do Tubarão Rei E desse outro personagem É Obscuro E Estranho Ele tem uma O Cut Buzzer Que consegue construir Uma Uma Um tipo de história Mais voltada Para a fantasia Mas uma fantasia De capa e espada De construção De um grande herói Ele está destinado A ser um grande herói Mas ele tem que se provar E provar a si mesmo Que ele tem capacidade disso Ele precisa de treinamento E tal É como se o Arthur Curry Fosse o Príncipe Arthur Né O Arthur das lendas Arthurianas Esse E essa criatura Meio Polvo Que vai lembrar Aquelas criaturas Do Piratas do Caribe Que aparece em um dos Um dos piratas do Caribe Agora nem sei qual Ele Faz as vias de Merlin Porque ele tem poderes Ele tem poderes Do próprio Oceano Bem Logo da história A gente vai Descobrindo um pouco mais A situação De Atlântida A situação dos reinos Submersos A própria Mera Aparece A gente descobre também Quem que é Esse Mago Obscuro Do rosto De tentáculos Lá para a última Para o final Do primeiro arco E é uma Eu gostei bastante De todo o desenvolvimento De toda a história Esse primeiro arco Pelo menos Aí a gente vai entrar Nas edições Que seriam 46 a 49 Que é um São duas Duas historinhas Que eu achei mais fracas Na verdade Aqui eles tem É do mesmo Cutbus Mas é outro desenhista Também já é um desenhista Que quer tentar trazer Um traço mais Mais clássico Como se fosse desenhado Aqui não vai encontrar Como se fosse desenhado Com o Nanquim E tal Não de forma digital E vai contar uma história Do Arthur No passado A relação dele O primeiro encontro Eu acho Dele com o Arthur O Aquaman mesmo Com o Tubarão Rei Que foi Eu não sei Eu achei uma história Que se prolongou demais Pega duas edições E eu achei Que não precisava Para tanto Em seguida A gente volta Para o Monstro das Profundezas E aí tem uma história Sobre o Portal das Sombras Que é uma É uma história filler Eu acho Interessante Pela Ideia De tentar trazer Essa fantasia Capispada Fantasia Um pouco Inspirada Senhor dos Anéis Porque não Um pouco inspirada Nessas lendas Arthurianas Inclusive com mapas Aqui é o mapa Do Roceano Atlântico Mas do Da parte Da terra Do Oceano Atlântico Da superfície Do Oceano Atlântico E que Cheio de perigos E tal Então é uma Historia de aventura Que vai se Se conectar A própria história Do Arthur Desse Arthur Com o Passado dele A questão do pai Que ele está Sempre em busca Do pai Para tentar entender O que aconteceu E umas pitadas De horror cósmico Com quase um Venom Aparecendo E um Vilão Meio desconhecido Que eu não conhecia Que é o Pescador E enfim É Eu acho que Encadernado começou melhor Do que ele tem Continuidade A primeira O primeiro arco Ele é bastante envolvente Cria todo esse cenário Cria todos os mistérios E revela algumas coisas Mas o segundo arco As duas As duas pequenas histórias Que vem depois Eu acho que elas enfraquecem O próprio Esse Arthur Curry Ele Acho que não foi muito bem aceito Na época Depois Do encerramento Vai até a edição Número 57 E a revista do Aquaman Acaba Inclusive o Aquaman Fica sem uma revista mensal Até os novos 52 Que só foi salvo Por um milagre Porque o O desenhista Que agora fugiu o nome Ele queria fazer A história O brasileiro Queria fazer uma história Do Aquaman Mas Não é uma história ruim Eu acho que é Talvez tenha saído Fora de época Talvez Ela não Se conecte De uma forma interessante Na continuidade Porém Achei interessante Eu quero ver o final E aí eu jogo Pergunta para vocês Sem spoilers Mas vocês já leram A segunda O que seria o segundo encadernado Espero que a Panini lance Esse segundo encadernado Do Espada de Atlântida Que acredito que vai dar A conclusão Da história São até a edição 57 Então são Sete edições Ou é 59 Não sei Não chega a 60 Pelo que eu lembro Que eu pesquisei Então são poucas edições É um encadernado só A mais Fecha alguma história Revela mistérios Fica apressado Comenta Quero saber de vocês Me digam Nos comentários Enquanto isso Me sigam no Arroba Presta o gado Eu falo sobre filmes e séries Quase todo dia Eu faço uma resenha nova Lá no Instagram Tem o link da Almas Qualquer compra O link da Almas Me ajuda bastante A trazer sempre coisas novas Coisas diferentes E também tem O Fortaleza Quântica No Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio Que é um programa Um programa sobre filmes Séries, quadrinhos Sempre com várias Entrevistas Recomendações Então são episódios De certa forma temporais Procure o Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio E se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos